Bom dia para todos, bom dia para todos, eu sou Lino Benza, gostaria de passar para si este vídeo culto. Portanto, a decisão, a decisão. A decisão é uma palavra muito curta, portanto que tem grande influência na vida de todas as pessoas. Todos nós nascemos neste planeta Terra com um objetivo e o Criador colocou grande potencial dentro de nós. Este potencial é para servir à humanidade e muitos de nós tomamos decisões erradas. As decisões que nós tomamos todos os dias vão determinar o nosso destino. As decisões que nós tomamos todos os dias irão determinar o nosso caráter, bom ou mau. Então, tome cuidado quando todos os dias acordares, deves tomar as decisões positivas para influenciar positivamente o seu futuro. Se você deseja um futuro positivo, é imprescindível, é necessário que você tome todos os dias boas decisões. Não espere colher um futuro melhor, brilhante, se você todos os dias estiver a fazer decisões erradas. O seu futuro será risonho se porventura todos os dias você fizer decisões certas. Um país, uma família, quando tomar decisões certas, terá um futuro bom para o seu povo. Especialmente uma família, porque um país é constituído por conjuntos de famílias. Esta é a mensagem de hoje. Muito obrigado. Até já.